A gente não teve nenhuma pole esse ano, tivemos vitórias na primeira e na segunda corrida, mas vinha a pole na última etapa que a decisão do título sempre vale mais, né, porque todo mundo aí tem 11 pilotos na disputa do título, vários pilotos com grandes chances e largar na frente sempre ajuda, é tentar manter a calma, lógico que a gente tem que trabalhar ainda no carro para a corrida, que o carro de classificação é totalmente diferente para a corrida, é tentar trabalhar o máximo possível, tem previsão de chuva, não sei se chove, se não chove, tem muitas variáveis que a gente não tem muito controle, então é, tem muita coisinha que sai da nossa mão, mas é tentar trabalhar agora em cima disso para tudo encaixar. E aí